Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Nath Cavalcanti, sejam todos bem-vindos. Hoje eu quero convidar vocês a juntar-se a galera comigo. Eu tô muito feliz, pois dia 10 agora será o meu aniversário e eu já ganhei esse presentão antecipado de uma pessoa maravilhosa que prefere não se identificar, mas obrigada, tá? Tô muito feliz com o presente, gostei muito, amei! E agora eu quero convidar vocês a explorar essa expansão junto comigo. Vem, vem comigo, vem! Então pra não perder tempo, eu vou pegar aqui uma sim qualquer pra gente jogar com ela e explorar aí um pouquinho do jogo, porque eu tô muito ansiosa pra jogar, gente. Ai, deixa eu ver o que tem de novo aqui nos cabelos. Olha só, tem alguns cabelinhos novos aqui. Pra não estender muito, eu vou mostrar só por cima, tá? As novidades. E eu vou usar esse aqui. Deixa eu colocar uma outra sobrancelha, né? Essa não tá nada a ver. É mais escuro mesmo, tá bom. Agora vamos aqui às maquiagens. O que que tem de novo? Uau, que discreto, gente! Arrasou! Agora blush. Aqui tem uns bem estranhos. Né? Super normal ir pra balada com um blush como esse. Delineador. Super discreto também. Uau! Gente, que discreto, hein? Olha só. Emo. Ah, vou deixar um clássico. Um gatinho clássico. Sombra. Vamos ver acessórios. Eu vou deixar rolando uma visualização bem rápida de tudo, tá, gente? Pra gente... Só pra gente ter uma ideia, porque eu tô louca pra jogar. Vamos jogar. Tô ansiosa. Então, pra não perder tempo, eu vou dar uma aceleradinha. Se vocês quiserem, eu vou gravar um outro vídeo depois, mostrando cada coisinha. Cada pequena coisinha. Mas, eu acho que a maioria da galera tá ansiosa pra jogar, né? Pacote. Junte-se a galera. É, bem estilo anos 50 isso aqui. Só falta até alguma coisa de bolinha. Não tem. Isso aqui a gente já viu em alguns treles. Ah, essa aqui é bonitinha. Então, vamos continuar acelerando aí, pra gente continuar. Eu sou bem ansiosa, né, gente? Impaciente. Vamos lá. Vamos acelerar mais um pouquinho aqui. Igual a menininha do trailer, né, gente? Vamos tentar fazer uma aqui. Eu acho que é essa que ela usa. Um sapatinho. Um sapatinho. É esse. Mas eu vou usar esse. Deixa eu achar um jeans. Ah, que bonitinha essa saia. Ah, eu acho que esse look tá bem universidade, né, gente? O que vocês acham? Ah, como se vocês pudessem me responder. Enfim. Vejamos. Acessórios. Tem coisas novas. Não, mas essa já é o trabalho. Gente, acontece que eu ganhei há pouco tempo também. Ó, o trabalho. E... Eu tô meio confusa. Eu posso contar um segredinho pra vocês? E vocês não vão acreditar? Vou ficar, Nath? Não acredito. Você que joga tanto aí, ensina tanto. Gente, eu ensino pouco do que eu sei pra vocês. Eu acho que ela tá bom, né? Deixa eu... Vamos jogar com ela? Vamos escolher? Logo ela? Deixa eu pegar um rapaz aqui. Eu vou escolhendo aqui uma roupa pra ele. Enquanto eu falo pra vocês que... É... Eu não jogo The Sims. Como assim, garota louca, você não joga The Sims? Você joga The Sims aí a toda hora. Então, jogar, jogar pra valer. Eu não jogo The Sims 4. Eu já joguei muito, muito, muito o The Sims 2 pra valer. Mas o The Sims 4... Eu confesso pra vocês que eu não explorei o The Sims 4 como jogo em si. Eu gosto muito de construir casas, de produzir vídeos, de montar sims. Enfim. Eu queria sugerir pra vocês uma gameplay de The Sims 4. Só que assim. Vocês iam ver uma verdadeira noob jogando. Eu ia ficar... Nossa, o que é isso? Coisa... O que é isso? É novo? Tipo, aqui as coisas da expansão. Não tô sabendo diferenciar o que é o que. Olha, ficou gatinho, né, gente? Jacob. Eu queria sugerir uma gameplay. Uma gameplay... E aproveitando aí o Juntis da Galera. E a gente fazer uma gameplay semelhante à que eu fiz no The Sims 2. Lembrando aí pra galera que acompanha a gameplay no The Sims 2. Que eu não vou abandonar a série, tá, gente? Ela tá em hiatos. Porque por problemas técnicos, literalmente. Meu computador ainda não voltou da assistência. Mas aí eu queria sugerir pra vocês uma gameplay no The Sims 4. Aproveitando aqui o Juntis da Galera. Pra gente explorar aí o jogo. E ao mesmo tempo jogar. E vocês me ensinarem um pouquinho, né, de como jogar no The Sims 4. Porque a Nubona aqui não sabe jogar The Sims 4. Jogar pra valer. Ah, vamos escolher aqui a cidade. Windberg, claro. Gente, para tudo. Amor à primeira vista. Ai, meu coração. Que linda. Apaixonada, gente. Vamos, vamos escolher. Tá, Nath. Como é que a gente vai fazer isso? O que que é isso? Uma casinha e eu não tenho dinheiro pra comprar. Outra que eu também não tenho dinheiro pra comprar. Eu só vou ter dinheiro pra comprar esse terreno mesmo? Sério isso? Que pobreza, gente. Ah, não. Tem uma pequenininha aqui, ó. Vai ser essa daqui mesmo. Enfim. Deixa aqui nos comentários, tá, galera? Se vocês querem que eu faça aí uma gameplay de The Sims 4. E vamos aguardar entrar aqui na casinha. Gente, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Eu quase não tô mais dando conta de responder tanto comentário. Obrigada, tá, gente? Pela participação de vocês. Pelos likes que vocês deixam nos vídeos. Pelos comentários. E assim, eu sempre tento tirar um tempinho do meu dia pra vir aqui responder todos vocês. Mas ultimamente anda bem corrido. Tá tendo muito comentário. Obrigada, tá, gente? Mas eu sempre vou tentar estar respondendo vocês, tá? E chegamos! Eiii! Agora vamos ver o que é que tem de novo. Ah, essa aqui é a casa vizinha. Gente, eu pensei que era essa nossa casa. Essa aqui é a casa vizinha, tá? Nossa casa é essa aqui. Ai, que pobreza! Uma casinha bem pequenininha mesmo. Será que eu devo trapacear? Usar um pouquinho de motelodge? Então, gente, é uma cabaninha, né? Uma cabaninha bem arrumadinha. Pequenininha, mas arrumadinha. Mas vamos lá. Vamos sair pra gente explorar o jogo. Então, o que é que tem aqui? São casas. Aqui é uma... A lhama gritadora. Deve ser uma lanchonete. Ruínas antigas. Que legal. Nossa, tem bastante... Tem bastante loja comunitário, né, gente? Cafeteria. Deixa eu ver aqui. O que é isso? Penhasco. Vamos usar esse penhasco. Com o Jacob. Vamos lá, Jacob. Vamos explorar. O penhasco. Ah, e se tem uma coisa que eu gosto muito no The Sims 4, é a paisagem. Olha, gente, que paisagem incrível. Incrível. Amei. Lindo! Ai, tô apaixonada. Vamos acender aqui a fogueira. Tomara que a gente não taque fogo em nada. Como a gente costuma fazer, né? Ah... Vamos dar um passeio por aqui. O que que é isso? Não pode passar? Mas se eu quiser escalar a montanha, não pode? Que chato. Tem uma pichação já aqui nas ruínas. Ai, aquele laguinho. Que legal. Ai, gente. Vocês não tem noção de quanto eu tô empolgada jogando isso. Entrar sem roupa. Ai, vamos lá, vamos lá. Se tiver criança, viu assistindo? Põe essa parte. Não é pra ver. Não é dar voltas. Vem, Elizabeth. Cadê você? Tá vindo. Ah, que bom. Não dá pra ver. Tá censurado. Mas é legal. Isso é uma interação nova, né? Não tinha isso aqui nenhuma. No The Sims 2, não tinha. Gente, o The Sims 3, eu não sei. Tem muita gente que pergunta sobre o The Sims 3 e tal. Por que que eu não volto a jogar? Gente, eu quase não explorei o The Sims 3. Eu joguei o The Sims 3 base, sem expansão nenhuma. Eu não sei praticamente de nada de The Sims 3. Nada, nada, nada. E nada, 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 né, gente? Vamos nadar aqui um pouquinho. Ah, essa piscina é muito legal. Essa piscininha é tipo uma... Um laguinho, né? Não, não é um laguinho. É como se fosse uma piscina mesmo de uma ruína abandonada. Estilo Grécia. Daqui a muito tempo. Mas se eu fosse eles, eu não entrava nessa água não. Cheio de bolha aqui, ó. Verde. Tá bom. Vamos fazer outra coisa. Ai, gente. Que lindo! Meu Deus. Olha essa paisagem. Vou fazer muita foto aqui. É muito lindo. Sério. Apaixonada. Vamos em outro lugar. Vamos, 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 vamos. Vamos aqui a uma lanchonete. A um bar. Chegamos. O Jacob veio com roupa de banho. Tadinho. Pelo menos a Elizabeth se vestiu, né, gente? Ai, que lindo! Estilo Veneza aqui, ó. Não tenho estrutura pra isso, meu coração. Eu queria mais uma vez agradecer a pessoa que me deu. Tá, gente? Se a galera... Você me fez muito feliz. Eu tô muito feliz por estar jogando agora. Ai, gente. Que lugar legal. Muito legal. Dá pra vir aqui? Dá. Ai, eu tenho que aprender a vir pra cá em conjunto. Na verdade, eu tenho que aprender a jogar desses quatro, né, gente? Que vergonha não saber jogar o meu tão amado The Sims na versão 4. Mas acontece, gente. Eu gosto muito de ficar fazendo foto, de ficar produzindo vídeo. Mas eu vou tentar aprender. Na verdade, me familiarizar melhor com o jogo, né? Porque algumas interações até tem no The Sims 2, então fica fácil. Enfim, não consigo parar de tagarelar e apreciar a paisagem dessa cidade maravilhosa. Não é Rio de Janeiro, né, gente? Mas é uma cidade maravilhosa. Lindo. Vamos nos juntar a galera aqui. Eu quero... Eu quero dançar. Cadê? 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 O que é isso aqui? Eu acho que aqui é a cafeteria que nós viemos. Será que dá pra fazer amizade já de cara com essa galera aqui? E juntar? Em um grupo? Beijamos. Ah, não vai embora, não. Ah, ela vai jogar Totó. Totó aqui. A gente chama de Totó. Ah, não. Sei lá o que ela vai fazer aqui. Esse joguinho, será que é novo? É. Parece que sim. Não sei, gente. Eu sou uma noob. Até assim riu de mim, gente. Cadê eles? Aqui, já chegaram. Será que dá pro Jacob trocar essa roupa? Dá sim. Vamos trocar aqui a roupa dele pra casual. Deixa eu ver se dá pra convidar ele já pra juntar-se ao grupo. Mais escolhas, ações, adicionar ao grupo. Você nem pergunta, você já adiciona, né? Deixa eu ver o que aqui tem de bom pra gente ouvir aqui nessa music box. Olha que legal esse barzinho, gente. Meia arrumadinho, né? Aí, games. Agora tá com um pouquinho mais de bom gosto, porque nesses dois os bares eram meio esquisitos, né? Convenhamos. Vamos, coloca essa daqui também. Apresentação amigável. Já adicionou o grupo. Eles estão jogando. Estão jogando isso aqui. Olha eles curtindo a música, gente. Que legal. Ai, que legal. Brongi? Dezibadna? Ah, Batoy! Skiba! Ah, oi, deita. Quapa? Ah. Oh! Oh, Sheba! Ah. Oh, Ismaelba? Ah. Ela caiu, não deu pra ver Mulher, senta, tá? Fica quieta aí Ai, que tenso, vai Metida Vai, cai, 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 cai Caiu Ai, que legal Vamos fazer outra coisa aqui Vamos convidar aqui o O Vladimir Cachão pra entrar no grupo Tá bom, Britney Britney não, gente Britney, tá bom, Elizabeth Não sei, eu acho que ela tem cara de Britney Botei o nome errado nela Jogar com Jacob Vai lá, Elizabeth, não desiste Não desiste, vai Vamos fazer outra coisa, eu quero ir pra uma jogada Deixa eu ver como é que eles estão, né, gente Espera, aqui é um clube Ela pode entrar em clubes, deixa eu ver se tem Casas da festa, aqui você solicita o convite, aqui você solicita o convite, aqui você já participa Gnomos do jardim, mestres do giro É, você tem que cumprir, aqui você tem que cumprir algumas coisas pra entrar em alguns clubes Ou você pode criar um clube Interessante isso aqui, hein Deixa eu ver como é que tá Deixa eu ver como é que tá a necessidade deles Até que tá bem Até que tá razoável Tá razoável, dá tempo de ir em algum local aqui e dançar Deixa eu ver se Se realmente nessa caixa de música não dá pra dançar Ah, tá aqui, dançar em conjunto Tá, vai dançar Quero ver a dancinha Tá, 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 tá Eu quero coreografado Eu achei tão bonitinho, gente, quando eu vi Eles dançando coreografados Eles já estão dançando em conjunto, né Vamos em outro local O que que tem aqui em cima? Banheiro Deixa eu colocar logo eles pra irem ao banheiro Aqui Feminino Ai gente, que bonitinho Ah gente, deixa eu aproveitar o momento pra mandar um beijo bem grande pro Danilo Fernandes Que é um inscrito aqui bastante ativo E hoje é aniversário dele e eu quero desejar muitas coisas boas e muitas energias positivas Tá, Danilo? Eu espero que você esteja assistindo Um beijo Agora vamos procurar uma balada aqui pra gente comemorar o aniversário do Danilo, galera? Vamos E de quem mais estiver assistindo o vídeo e estiver aniversariando hoje, tá gente? Vamos comemorar aqui numa balada Junto com toda a galera, vamos? Olha como ela tá baixinha aqui, gente Olha só Vejamos Pronto Aqui tem uma discoteca Vamos na discoteca Chegamos na discoteca Olha que legal essa água Ai que lindo Gente Cada local que eu vou, eu me apaixono ainda mais Não, sério As paisagens estão de parabéns Olha só isso Que lindo Ó, vamos acabar de fazer foto Dançar juntos Olha que estiloso Gente, é o seguinte Eu vou encerrar o vídeo por aqui Senão essa gameplay vai ficar enorme Mas se vocês gostaram, tá? Vocês deixam aqui o like de vocês Se vocês querem que eu continue gravando a gameplay no The Sims 4 Explorando o Junto com a Galera Deixa aqui nos comentários Que vocês querem que eu continue a gameplay, tá bom? E eu vou ficando por aqui Um beijo grande E até a próxima Tchau